O duelo desta quarta-feira entre Chapecoense e Havaí tem alguns fatores que o tornam especial. Um dos pontos é que Chape e Havaí trazem à memória a final do catarinense de 2019. Outra questão é que há mais de 110 dias o torcedor não vê a bola rolar pelo catarinense. E será um futebol diferente? Semelhante a uma reestreia na temporada. E dessa vez, sem torcida. É jogo diferente, clássico, clássico é clássico. Havaí é uma equipe grande, Chapecoense é uma equipe grande. E com essa parada, as duas equipes tiveram muito tempo para trabalhar. O Verdão do Oeste ainda tem dois treinos até o confronto de quarta-feira. E será que o técnico Humberto Louser fará mudanças ou vai manter a formação de antes da parada do estadual? Isso o torcedor vai ter que aguardar para saber. E falando em torcida, os jogos serão com os portões fechados? Mas a Chape achou uma maneira de aproximar o torcedor alviverde dos jogadores. A Arena Condá vai realizar uma ação inédita nos estádios do Brasil. Terá a presença da torcida de forma virtual. A ala leste da Arena Condá vai ter um telão de 60 metros quadrados, onde vão ser projetadas as imagens em tempo real dos torcedores assistindo de suas casas. Isso será por uma videochamada, onde o link será disponibilizado de forma gratuita para os sócios e para os torcedores em geral. A ideia é que os atletas da Chape sintam a vibração da torcida alviverde. E aí Obrigado.